Fala galera, você está no Gameplay Regiota, quem fala com vocês é o David Jones e galera Sony, Microsoft e Nintendo estão trabalhando juntos para combater ataques hackers de DDoS em suas redes Phil Spencer falou que eles agora se uniram em uma coletiva para combater o ataque dos hackers em suas redes Bom, eu acho isso excelente, na verdade é o tipo de coisa de por que a gente não está falando isso agora Em outra notícia paralela, o líder do Worldwide Studios da Sony, o Shio Yoshida, deu uma entrevista declarando que a PSN é atacada todos os dias por hackers Provavelmente a Xbox Live também é atacada todos os dias por hackers, só que a grande maioria dos ataques não passam, quando passa vira notícia Eu realmente acho que é muito vergonhoso o que tem acontecido tanto com a Xbox Live e a PSN em relação ao ataque de hacker Uma coisa que não deveria afetar tantos eles assim, até porque eles cobram dinheiro há muito tempo, quer dizer, a PSN há menos tempo Mas a Xbox Live há muito tempo cobra dinheiro para justamente ter nossa segurança lá Eu realmente gosto quando essas empresas que são um mercado com tanta concorrência Se protejam e se unam contra um inimigo comum, um denominador comum, né? Que é o que o Gil Spencer falou Que ele não ganha nada quando a rede da Sony cai por um dia, tá entendendo? Na verdade, todo mundo perde, essa é a parada Porque se começa aí para as notícias que todas as redes são atacadas frequentemente por hackers Mais pessoas vão ficar receosas para entrar nas... para jogar online E isso é ruim para todo mundo Ele também comenta aqui que a network da Nintendo quase não sofre esse ataque de DOS Mas vamos combinar também que a Nintendo não tem uma presença em jogos online muito forte Não dá nem para comparar com a PSN e a Xbox Live ou a rede da Steam, né? Mas mesmo assim, obviamente é bom que eles... Porque a gente sabe que hoje a Nintendo não tem uma grande presença online Mas vamos combinar que é... é melhor você se prevenir, né? Porque eu acredito, na cabeça da Nintendo, que eles querem ter uma maior presença online Então, já se previne para garantir problemas futuros Esses grupos de hack e ataque, que fazem ataque de DOS e tal É sempre conhecido e falado que é muito difícil se prevenir contra essas coisas Eu não sei Eu acho que... Empresas gigantescas como essas Não podem ficar sofrendo por causa de um grupo aleatório na internet Que resolveu derrubar o servidor deles Empresas multibilionárias Para mim não cola Para mim não cola esse tipo de coisa Tem que ter servidor backup Tem a mudagem... Eu sei lá o que eles podem fazer Agora só ficar uma semana sem um bagulho por causa de um ataque de hacker Isso não tem desculpa realmente Nem para a Microsoft, nem para a Nintendo, nem para a Sony, nem para ninguém Que tenha esse tamanho todo Bom, então eu gosto muito Fispenser para mim é o cara, tá ligado? Se não fosse o Fispenser... Isso é sério Se não fosse o Fispenser, talvez nós não tivéssemos mais o Xbox One no mercado É esse o nível da parada O Fispenser levou o Xbox para outro nível Um nível de competitividade para games Porque quando estava na mão dos outros lá Que não sabiam... não devem ter jogado no videogame faz anos Estava uma merda sem tamanho E o Fispenser tem feito tudo para consertar E agora mais uma dessas se unindo com as suas concorrentes para combater o inimigo comum Eu acho isso excelente O que vocês acham, galera? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Adicione o vídeo de favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo, com mais um vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho